Uma comissão temporária para tratar sobre este assunto foi criada no Legislativo. A Comissão Especial para a Revogação de Leis atende a uma proposição do vereador Silvio Zimmermann, que assumiu a presidência do grupo. Uma regra as pessoas conseguem cumprir, dez regras as pessoas conseguem cumprir. Agora quando tem 50, 60 mil regras, aí é difícil de até fazer o entendimento. Então nós queremos promover a revogação daquelas leis que estão em desuso e aquelas que atrapalham o desenvolvimento social, econômico e humano da cidade de Blumenau. Segundo os membros da comissão, para a revogação de uma lei serão necessários critérios claros e entidades que operam a legislação no dia a dia poderão ser consultadas. Existem muitos exemplos de leis em desuso na cidade. Uma que eu posso dizer agora é uma lei que proíbe instalação de estabelecimentos de crédito, estabelecimentos financeiros na rua 15 de novembro, no centro da cidade. Então há uma proibição para ter bancos e instituições financeiras. Obviamente isso é letra morta, ou então não se cumpre por alguma razão. Então ela merece ser revogada porque não faz nenhum sentido para a sociedade blumenauense. A comissão é formada por dez parlamentares e terá um prazo de 120 dias para as deliberações. Quem ficou com a relatoria foi o vereador Alexandre Caminha. A reunião será mensal, nós temos já as datas que já foram feitas em encaminhamentos. E o trabalho da relatoria será justamente esse, de agrupar esses levantamentos, essas informações através de várias entidades que serão convidadas, para que a gente possa sim fazer com que inclusive a própria sociedade participe disso e que nos traga sugestões a respeito do tema. Muitas legislações já foram levantadas, muitas serão levantadas e teremos aí um trabalho bem árduo para esses 120 dias.